Se um dia um anjo declarou Que tu eras cheia de Deus Agora penso quem sou eu Para não te dizer que bem Cheia de graça, ó mãe Cheia de graça, ó mãe A gracia de Deus Se um anjo declarou Que tu eras cheia de Deus Agora penso quem sou eu Para não te dizer que bem Cheia de graça, ó mãe Cheia de graça, ó mãe A gracia da Surgiu um grande sinal no sol Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça Uma coroa Te coronamos, ó mãe Nossa rainha Te coronamos, ó mãe Te coronamos, ó mãe Te coronamos, ó mãe Nossa rainha Te coronamos, ó mãe Aplausos Aplausos Aplausos